Ô, desculpa, devolve, Veloso. Nós temos que ser entrosado. Não, eu tô com a mão. O negócio é com o pé. Com a mão? É, eu sou goleiro. Tô. Desculpa, viu, Veloso, o que eu fiz agora, tá? Agora foi embora. Vamos lá. Vamos embora. Ó, o Abel já teve propostas do mundo árabe, certo? Isso antes dele renovar o contrato. Acho que foram duas ou três, se eu não estiver errado. O Abel já teve proposta de vários times... O Benfica sondou também, né? O Benfica também. O Benfica também. O Benfica também. E agora teve uma proposta real, porque o treinador desse time, como chama? Brighton. 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 Pagou 90 milhões pro treinador que tava no Brighton pra dirigir o Chelsea. Com o Tuchel, saiu. Depois daquele perda de mão com o Conte, ele saiu, né? Ele perdeu a força. Você sempre teve força nas mãos, Veloso? Sempre importante. Isso é muito importante, você que nunca falhou. Se acha que o Palmeiras vai falhar se ele não ficar no Palmeiras até 2024, ele cumpre. Ele vai cumprir, ele já descartou mais esse convite. O problema do Abel era descartar. Parabéns pra ele, hein, velho? É, a família veio pra cá, ele tem um ótimo salário, mora bem, tá em paz. Só não pode pegar ônibus, metrô, vai embora. Ah, mas a vida dele é diferente. Lógico, a gente tem que respeitar isso, é verdade. Sim, é uma conquista dele. Então, tá tranquilo, quer cumprir o contrato porque quer ser campeão brasileiro e outros títulos que o Palmeiras vai disputar também. Esse cara é um monstro, hein? É um monstro. Ô, Abel, você é um monstro, velho. Você é um dos maiores gestores de elenco que eu conheci depois do Enio Andrade. E depois do Carlos Alberto Silva. Do Nelsinho Batista, que fez aniversário há pouco tempo. Um beijo pra ele lá no Japão, que tá arrebentando. Você pensa, Souza, que em determinado momento, quando ele sair, o Palmeiras já tem que ir se cuidando em relação a isso? Até porque os jogadores que ele contratou, talvez só joguem com ele. Porque com qualquer outro treinador, desculpa, não vai jogar, não. É difícil, é difícil. É um tipo de treinador que é muito difícil você encontrar a reposição dele. O que esse cara tem feito pelo Palmeiras e pro futebol brasileiro é algo assim que eu não tinha visto. Foram poucos treinadores que eu vi, né? Eu acho que o único bem parecido que a gente lembra, assim, é o Muricy, né? Que fez desde 2006 a 2008, ganhou três títulos e chegou em finais de Libertadores. O único cara que ganhou o título do São Caetano, Muricy. Hídulo do Náutico, Muricy. Hídulo Internacional, Muricy. Hídulo da China. O Carilli também foi um furacão, assim, apareceu e começou a ganhar tudo, né? Quem? Carilli. Ah, o Carilli. Mas ele é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente na forma de se portar. Ele é um cara que não tem papar na língua, ele é direto, ele fala. Às vezes eu não concordo com as coisas que ele fala, mas ele não fala pra nós. Ele fala pro torcedor palmeirense. Coisa que vocês não aprenderam a ter essa visão do Abel Ferreira. Ele fala pro torcedor. Como o Rogério Cheney tá fazendo agora, falando pro torcedor. E o Abel Ferreira dificilmente não será o novo treinador ou da seleção brasileira ou da seleção de Portugal na próxima Copa do Mundo. Vocês podem ter certeza disso. Porque quem vai mandar na CBF e na seleção brasileira é o André Sanches. O novo coordenador técnico que vai mandar em todas as divisões de base no profissional chama-se André Sanches. O André é ele mesmo que vai mandar na seleção brasileira. Ele vai comandar o ano que vem a seleção. Não vai querer construir o estádio pra seleção? Não precisa, né? Não entendi. Não vai querer construir o estádio pra seleção? Não precisa, né? Não sei, né? Vai que ir, né? Não precisa, né? Não precisa, né?